Bom dia e bem-vindos ao Vlogmas, dia 10. O que é que está dando no dia 10? Sexta-feira de cinema em casa às 20h20 temos sessão. Sexta-feira de cinema em casa às 20h20 temos sessão. E vamos ver o Lorax, com pipoca e tudo. Está bem segura. É um hospital. Ah, pois é. E parece um hospital. Parece um hospital que onde é que vais colocar na tua cidade? É aqui? Sim. Ah, ok. E para o pequeno almoço, para mim, temos aqui papas de aveia com diospiro, pistacho e sementes de chia, a cevadazinha do costume. E para o dia que as papas são um bocadinho mais simples porque só tem diospiro. E mais uma vez estamos aqui a começar no carro. É sexta-feira. Sexta-feira chuvosa, mas vamos focar só no facto de ser sexta-feira. Vou entrar e depois falamos à hora de almoço. Hora de almoço. Estão em casa. Vocês estão a reconhecer o cenário. E a prioridade tem sido carregar o vídeo no YouTube, meter as descrições, fazer essas coisas todas e agendar o vídeo para sair hoje às sete e meia. E enquanto faço isso, normalmente tenho almoçado. Agora ainda tenho aqui dez minutinhos e ainda vou aproveitar para fazer alguma coisa. Hoje a tarefa vai ser fazer uma sessão de cinema cá em casa e eu pensei numa coisa assim um bocadinho caseira, tinha que ser, à noite tem que ser, mas que nós pudéssemos estar só assim no relax. Então eu e o Diego já combinámos uma série de tarefas que vamos precisar de fazer antes de ir ver o filme. Aquilo é um filme que vai dar, eu não sei em que canal é que é, mas ele é que me tinha falado nisso e então eu decidi que seria a tarefa. Mas estava a dizer que vai dar às 20h20, portanto até aí temos que estar totalmente despachados. E o que eu vou aproveitar ainda para fazer agora nestes sete minutos que tenho é embrulhar um presente para o Diego. Isto que está aqui é um jogo da Clementoni que é à volta do mundo e custou 12,5€ mas vai ser assim a nossa prenda simbólica no dia 24. O laço é reaproveitado e este elfo era de uma encomenda que veio do Elcorte Inglês para aí há uns 3 anos. E vou colocar isto debaixo da árvore natal, não sei se o Diego vai ver ou não, mas como não tem nomes escritos, se calhar ele nem pergunta. Vou agora sair para o trabalho e está aquela chuva assim meio borraço, chove não molha, mas que achamos que não, mas que afinal molhou. Então coloquei este gorro, vocês já sabem que eu gosto bastante de andar com gorros para ver se o cabelo não fica assim com um frisse tão grande. E eu sinceramente não me importo que esteja frio, mas não gosto nem de vento nem de chuva. Mas como dizem os antigos, a chuva também é precisa e temos que saber aceitar aquilo que a natureza também quer e precisa. E chega de conversa, vou agora então para o trabalho, vemo-nos ao final do dia. São 6h10, já estamos em casa e a minha meta nas próximas 2 horas, e não esquecendo que tenho um compromisso às 8h20, que é ver um filme com o Diego, a minha meta é fazer o máximo de coisas que eu conseguir cá em casa. Mas a primeira vai ser começar a dar o ambiente à casa e neste caso será mesmo acender o recuperador de calor. E o recuperador de calor já está aceso, não foi assim muito difícil, vou ver esse volume se aguenta. E aqui na casa de banho eu quero ir tirar os tapetes, sacudir e ainda colocar aqui a mimia a aspirar e a passar a mopa. E como está de noite, está a chover, eu não me apetece ir para a rua sacudir tapetes, sacudo mesmo aqui na banheira, depois o que eu faço é apanho assim estes cabelos que é para não irem para o ralo e deito no lixo. E depois dou aqui assim uma surpreisada e uma chuveirada. Mas vou também aproveitar e fazer o mesmo aos tapetes do nosso quarto, o escuro, porque assim fica já feito tudo de uma virada só. E aí E aí E aí Enquanto a Mimi faz a sua parte na casa de banho Eu consigo ir fazer outras coisas Vou agora dobrar algumas roupas que tenho na lavandaria E trazer aqui para os quartos Música 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 E agora pauzinha porque eu e o Diego Vamos jantar que é para depois vir acabar de arrumar a cozinha O Pedro só vem mais tarde e ainda tem que ir assim pensar num jantar para ele Mais ou menos tem aqui assim uma ideia mas não está concretizada Mas agora a prioridade é jantarmos Música 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 E são oito e são oito e dez Música 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 E o que é que diz daqui? Diz E eu não sei bem em que é que cheira Mas tem assim um cheiro doce Mas ao mesmo tempo lavado E isto é o ritual of sakura E agora Tem que ir que não posso faltar Ao meu compromisso principal do dia Já temos aqui as pipoquinhas E estamos só à espera do quê? Estamos só à espera que o filme comece Eu vou começar a ligar E são 11 da noite E se calhar eu nunca gravei assim um vlog tão tarde Mas acabámos de ver o filme Eram por aí umas 10 horas E eu adormeci assim Houve partes do filme que eu não vi Vi tudo para dentro Mas o dia que ficou contente desta atividade E depois disso já estive a responder assim a comentários E obrigado a todas as pessoas que tiram assim um bocadinho Para comentar o vídeo Porque isso dá-me feedback E dá-me oportunidade também Para interagir mais com vocês E agora levantei-me do sofá E a minha vontade era ir já tirar a maquilhagem Que ainda nem tirei E ir para a cama Mas ainda tenho aqui assim a máquina de roupa Que vou tirar e vou dobrar E levar já para os sítios devidos E já retirei a maquilhagem E até tentei usar a água micelar Que era para ser mais rápido Mas acabou por ser a mesma coisa Já que depois recorri ao óleo na mesma Porque achei que tinham ficado muitos resquícios Do lápis e do rímel E queria dizer aqui uma coisa Em relação à vela que eu comprei no Lidl E que mostrei no vlog Mas de dia 8 Que foi no feriado que eu fui às compras E é assim Para mim não vale a pena A vela é esta Christmas tree Só que isto não deita cheiro nenhum No dia que eu a comprei Eu deixei arder pelo menos 3 horas E não ficou cheiro absolutamente nenhum na sala Hoje resolvi fazer a experiência Numa divisão mais pequena Que é ali no al de entrada E não houve muita abertura de portas Portanto o cheiro devia ter lá ficado Assim um bocadinho concentrado E também esteve a arder Eu coloquei antes nós íamos ver o filme Portanto diria 8 horas E esteve até às 11 e 1 quarto E cheiro nada Vocês sabem que eu sou uma boa cliente do Lidl Assim que gosto da maioria dos produtos Mas neste caso Para mim acho que o investimento não compensa Se quiserem um elemento decorativo Isto até fica engraçado Mesmo a vermelha Ou até a castanha que era a de cookies Como elemento decorativo Agora esta pelo menos Para deitar cheiro não E aquilo que eu pretendo de uma vela É a sensação depois que ela transmite Através dos cheiros Eu gosto muito de ver uma vela arder Mas também gosto que ela liberte assim Um aromazinho bom E cada vez mais eu acho que há velas Que são caras Mas que compensam o investimento Tanto na durabilidade Como na libertação mesmo do cheiro Resumindo e baralhando Se eu tivesse guardado estes 2,99€ Para comprar assim uma futura vela Com um bocadinho mais de qualidade Tinha sido uma escolha mais acertada Relativamente às coisas que eu fiz hoje Depois de chegar a casa Às vezes à sexta-feira Não me apetece de todo Pegar nas tarefas daqui de casa E mesmo hoje Eu ainda despachei assim algumas coisas No espaço de 2 horas Mas mesmo assim ainda deixei muita coisa Para fazer amanhã Só que estas coisas que eu fiz nestas 2 horas Já foram um grande adianto Para não concentrar tudo Num só dia Porque ir espalhando estas tarefas Ao longo da semana Permite que eu não tenha que ter Um dia tão cheio específico Para fazer só isso Eu sei e tenho consciência De que por exemplo Se eu ao sábado me dedicar Assim mesmo afincadamente A fazer isso Que a limpeza se calhar até sai melhor É uma coisa mais profunda Só que eu não quero hipotecar Todos os meus sábados nisso É um dia que eu gosto de fazer outras coisas De estar mais com o Diego E se eu só pensar em limpar a casa Em tratar da roupa Em fazer mais coisas Eu não vou ter esse espaço temporal Para fazer coisas que gosto E foi este o nosso vlog Mas de sexta-feira Temos aí um fim de semanazinho Pela frente Depois Uma semana completa de trabalho E vai ser a única semana completa de trabalho Agora em dezembro Porque depois Na outra seguinte No dia 23 Será o meu último dia de trabalho do ano Mas eu não queria falar em trabalho Queria mesmo falar Era assim Do tempo de descanso E já são 11h30 É loucura Porque eu nunca me deito assim tão tarde E mais uma vez Obrigada por terem acompanhado E de estarem a acompanhar esta série Que é o Vlogmas Se gostaram Deixem o vosso like Considerem subscrever o canal E vemos-nos amanhã Tchau Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh-oh La-la-la-la-la-oh Oh-oh La-la-la-la-oh Oh-oh La-la-la-la-la Amém.